Vamos falar de saúde? Uma grávida está passando por maus bocados no hospital do Paranuá e a família pediu ajuda. A gente vai falar com o Tatuzinho agora para saber qual o drama que essa mulher está vivendo com toda a família dela. Paulo Vitor, conta pra gente essa história. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Neila. Boa tarde pra você, minha amiga. Todos ligados no SBT Brasília, aqui no DF e também no entorno. Nós falamos ao vivo aqui, bem na porta do Hospital Regional do Paranuá, onde a Luísa, de 33 anos, auxiliar de serviços gerais, ela vive esse drama. É a terceira gestação, só que é o terceiro bebê que ela perde. O que acontece? Sexta-feira, dia 19, ela deu entrada aqui no hospital para fazer um exame de rotina, fazer uma ultrassom de rotina. Ela descobriu que o bebê dela, o sonho de ter o terceiro filho, que seria o terceiro filho, o pequeno Gabriel, infelizmente já estava morto. E desde sexta até agora, o pessoal está tentando tirar o bebê morto dentro da barriga dela, mas só que não consegue. Ela está tomando remédio para tentar vir esse bebê de forma natural, mas só que não consegue. A família está revoltada, pede por justiça. E ao meu lado está aqui a Luísa. A Luísa é irmã dela, também Luísa. Luísa, me fala uma coisa, ela deu entrada aqui sexta-feira? Boa tarde para você. Boa tarde, ela deu entrada sexta-feira e está até hoje com o bebê morto na barriga, né? A gente pede apelo às autoridades, né? Porque o Hospital do Paranuá está um caso, entendeu? Me fala uma coisa, ela veio, só descobriu que o bebê estava morto por conta dessa ultrassom de rotina. Isso, foi. Ela foi bater a ultrassom, aí lá acusou que o bebê estava sem batimentos, né? Aí o médico mandou ela em casa buscar os documentos para poder internar e que ia tirar o bebê em emergência, né? E está até hoje. Agora, sexta passou, sábado passou, domingo passou, já estamos na segunda-feira e ela ainda se encontra aí dentro? Ainda. Aí hoje que deixaram o esposo dela entrar, né? Até então nenhum parente podia entrar? Não podia, ele não estava deixando ninguém entrar aqui no hospital. Agora, olhando ali na lente da verdade do SBT Brasília, você como família, juntamente com os outros irmãos, que são muitos parentes, fazem esse apelo para que ela possa se restabelecer. Lógico que ela tenha vida pela frente porque o bebê, infelizmente, não vai vir mais, né? É, infelizmente, né? Não vai vir mais o neném. A gente pede apelo, entendeu? Porque é perigoso a minha irmã morrer, né? Qual é o risco ali de pegar uma infecção? Isso. Tá com medo? Você ouviu que seu olho até lacrimejou quando falou agora dela? É, irmã, né? A gente pede apelo. Porque é perigoso, né, minha irmã morrer. O neném já foi, né? Agora minha irmã, né, gente? A gente pede muito apelo, né? As autoridades, né? Tá, Inília, esse é o desabafo da Luísa, que é irmã da Luísa também, que está aqui no Hospital Regional do Paranuá, né? Eles fazem esse apelo aí e daqui a pouco, Inília, a gente vai voltar. A gente acabou de ouvir agora a Luísa, que é a irmã, reclamando, pedindo por justiça. A gente volta daqui a pouco com uma nota do hospital, da própria Secretaria de Saúde do DF, explicando o porquê que até agora ela está lá dentro e não retirar o bebê que já está morto desde a última sexta-feira. Tudo isso aqui na região administrativa do Paranuá. É, Catatuzinho, a gente precisa realmente entender essa história. A gente sabe que o de praxe é que o parto seja natural, que a gente evite cesariana, mas num caso como esse, que o feto já não está mais vivo, que oferece risco, é quase misericórdia fazer uma cesárea nessa mulher. Porque você imagina induzir um parto, esperar sentir todas as contrações, todas as dores, ter um parto normal de um bebê que você não vai levar para casa, é duro demais. Às vezes chegar lá, colocar no centro cirúrgico e operar, é uma questão de misericórdia, mas a gente não sabe como é que está a situação do hospital, a gente está no meio de uma pandemia, está tudo virado de cabeça para baixo, a gente precisa ter paciência e também compaixão. Secretaria de Saúde sobre esse caso, se ela vai poder fazer uma cesárea, como é que está a indução do parto, como é que é, Catatuzinho? Neila, nós recebemos a nota aqui por parte da assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde e a nota diz o seguinte, esclarece da seguinte forma. A direção do Hospital do Paraná informa que a paciente Luísa encontra-se estável e indução de trabalho de parto com medicamentos. A direção esclarece que em casos de óbito fetal e a fetal a conduta mais recomendada é via vaginal. No momento, a equipe médica optou pela tentativa de parto vaginal, mas a decisão de uma possível cesárea deve ser discutida entre a paciente e a equipe médica. A nota esclarece ainda, Neila, que o diagnóstico de óbito fetal é um momento difícil para pacientes e familiares. Caso não haja nenhuma condução, condição médica materna que indique o parto imediato, a decisão do tempo e via de parto pode ser postergada para o momento de melhor aceitação. Em relação ao tempo, pode ser realizada a conduta expectante, ou seja, aguardar trabalho de parto espontâneo ou ativa, indução ou cesárea. Para finalizar a nota da Secretaria de Saúde aqui do Hospital do Paraná, a paciente deve ser orientada para que o parto vaginal corresponde à via com menores complicações indicada nesses casos, se não houver nenhuma contraindicação. E lembrando que é necessário aguardar, a nota reforça, o trabalho de parto espontâneo até quatro semanas do diagnóstico, com 80% a 90% de mulheres entrando em trabalho de parto no prazo de duas semanas. Essa é a nota aí que esclarece a situação da Luísa, que ainda se encontra aqui no Hospital do Paraná, deu entrada sexta-feira, foi fazer o ultrassom, e ali foi comprovado que o bebê, o Gabriel, que viria ao mundo, já estava morto. E até agora ela aguarda aí fazer esse parto para a retirada do bebê, para salvar, pelo menos, Neila, a vida da Luísa, auxiliar de serviços gerais. Neila. Obrigada, Tatuzinho. A gente não entende nada de medicina, a gente tem que confiar que ela está sendo bem assistida, que os médicos sabem o que estão fazendo, e a gente só espera que ela seja amparada com muito carinho, com muito amor, porque, como disse, inclusive a Secretaria, é um momento muito delicado para a família. Que eles possam se recuperar, e ela também, de mais uma perda, porque não é o primeiro bebê que ela perde, não.